Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta, pra atingir o seu ex Opa derrotada, mal intencionada, a vinte e duas ela sai de casa A vinte e três ela já tá na balada, a zero horas ela já zerou duas gaga Tiraram o papo da sua cor, não querendo tirar sua roupa O teu azar, quando ele é muita coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o rupo, com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem empolgada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã cê pega o rupo, com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem empolgada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar A vinte e três ela já tá na balada, a zero horas ela zerou duas gaga Tiraram o papo da sua cor, não querendo tirar sua roupa Por teu azar, quando ele é muita coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o rupo, com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem empolgada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Quatro da manhã cê pega o rupo, com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem empolgada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Em nome de doutora Géssica Moura Que isso, bebê? Alô, pátio social! Agora que é virado a pessoa Remuda do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usara, era o contrato E fazendo o certo depois que me acostumou No errado E se eu ia ir me machucar Arrumar pior pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não E se eu ia ir me machucar Arrumar pior pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Agora que é virado a pessoa Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usara, era o contrato E fazendo o certo depois que me acostumou No errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar pior pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não E deixa eu ir me machucar E deixa eu ir aí me machucar Arrumar pior pro coração Se eu vou fuder ou me fuder Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Não quer nem saber se vai me amar ou não Não quer nem saber se vai me amar ou não Não quer nem saber se vai me amar ou não Não quer me amar ou não Não quer nem saber se vai me amar ou não Não quer me amar ou não O recomeço é a tua partida É a tua partida E dessa vez Qual será a desculpa Barra a fada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar As suas mentiras 当 Pelo sorprendendo eu vou te deixar ir E vou chorando eu vou te deletar da minha vida E dessa saudade eu não vou recair Meu recomeço é a tua partida E vou chorando eu vou te deixar ir E vou chorando eu vou te deletar da minha vida E dessa saudade eu não vou recair Meu recomeço é a tua partida É tua parcita Falar de mim é fácil, difícil é ser eu Em nome de Julião, Eletro A lozão daria razões, tamo junto Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo É de amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Eu mais venho acorrendo, que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Te dar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada te apare Hoje a noite é uma luz Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Saí cedo hoje pro trabalho Vim preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Eu mais venho acorrendo, que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Te dar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério O que eu sinto por você é sério Você tá aí Bebendo saudade Fazendo vergonha Ou tá fazendo merda No meio da rua E nada de escura faz sonhar E você tá aí Perdendo orgulho Caçando o que não pode Ou vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura faz sonhar É que você me procura Embaixo do teu coventor E se desespere Quando vê que eu não tô O nome diz É saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Ou morre de saudade e não volta Tá se achando bom, bizarro Por mais você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Ou morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Você tá aí Bebendo saudade Fazendo vergonha Ou tá fazendo merda No meio da rua E nada de escura faz sonhar E você tá aí Perdendo orgulho Caçando o que não pode Ou vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura faz sonhar É que você me procura Embaixo do teu coventor E se desespere Quando vê que eu não tô O nome diz É saudade Se você não reparou Por mais você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Ou morre de saudade e não volta Tá se achando bom, bizarro Por mais você se acha tão foda E olha os sinais e não nota Ou morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Em nome de Madsusiel Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebrou o pescoço Pegou o telefone Assessou que é coach Pediu uma bebida E abriu os sonhos No índice É hoje Chega os garçons Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem de fim E na boca do outro Na vida do outro Eu engoli no choro E pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não passava a gente se encontrar Em tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Se fica e manda palmas E chega os garçons Com os balões E de corações E de corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E o beijo E o beijo veio E o beijo veio E o beijo no choro E pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando Pra superar Já não passava a gente se encontrar Em tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante O restaurante aplaudiu Em nome de Julião Seu carro E o beijo no choro E o beijo no choro Mas transar com alguém E o beijo no choro Enquanto eu pagar contato Cê vai cegando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentindo O pulso onde você Deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida O contato amor Mandou 12 mensagens E 5 ligações Perdida E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vem se não tem nenhum ronço Me pergunta se na camisa Ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus Ou sai da minha frente Cantando primeiro Eu tô no pátio No posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi Costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter Ciúme Não pode ter Ciúme Não pode ter Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o gato Sabado O pau quebrou E hoje Nós bota pegado Batendo pé de cega Embaixo No juzão Fazer Mexendo na brasa É carne Subiu o cheiro De velho E de novo Dançando Vem coladinho Nós somando cana Tira Doce Com doidinho Paga na cidade É boa Praia Pagode Balada Vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada E vaquejada É vaquejada Paga na cidade É boa Praia Pagode Balada E vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada E vaquejada É vaquejada Será se eu digo Nem digo Meu parceiro Quando me se des O homem tem caixa Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o gato Sabado O pau quebrou E hoje O pau tá pesado Batendo o pé Serra Embaixo Do João Z Perdeiro Na brasa É carne Subirro Cheiro Em mel E tem novin Dançando Vem coladinho Nós somando cana Tira Doce Com doidinho Paga na cidade É boa Praia Pagode Balada Vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada E vaquejada É vaquejada Paga na cidade É boa Praia Pagode Balada E vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada E vaquejada É vaquejada Em nome de Doutora Jéssica Moura Pra todo mundo Você fala Doutora Que eu sou passado Dizendo pra volta Dizendo eu te amo E fala E fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Porque é minha cama E fala que eu sou a pessoa errada Liga toda noite pra errar de madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Porque é minha cama E fala que eu sou a pessoa errada Liga toda noite pra errar de madrugada E pra todo mundo Se fala Que eu sou o passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas Que eu fui o teu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver forçar Tua foto chorando E pedindo pra voltar Dizendo eu te amo E fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Oh, fala que eu sou a pessoa errada Oh, liga toda noite pra errar de madrugada Fala que não ama Mas bebe me chama Fala que me odeia Porque é minha cama E fala que eu sou a pessoa errada Liga toda noite pra errar de madrugada Em nome de clínica, doutor, lógica, doutora, boneira, sabe Alô, minha galera do paretão da condução Dizem que sou louca Fora do controle Que você controla Todos meus sentidos E minha pastete E todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigindo O teu pensamento E já não me importam Com o que todos fazem Acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque entra sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Eu me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Porque concede ao Deus capricho E as histórias de nós dois São suficiente para o meu delírio Prefiro Prefiro que me chame em lugar E que prossegue a minha loucura Para sempre Estar contigo Contigo Em nome de império das carnes Alô F. Silva Condutora Dizem que sou louca Fora do controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Oh 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 E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque tá sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada e junto a ti Eu me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concede ao Deus capricho Porque as histórias e noções Se o suficiente para o meu delírio Prefiro que me chame louca E que consiga minha loucura Para sempre estar contigo Escuta meu amor Entenda-te uma vez Você tem que decidir E agora é pra valer Se alguma vez De quem sofrer Foi loucura da pressão Foi amor na soltão A sua estupidez Já não me deixam ver Que você nasceu pra mim Eu preciso de você Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Quem será Me diga Quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será Me diga Quem será Ou diz pra ele Do perigo Ele corre Ao te procurar Escuta meu amor Entenda-te uma vez Você tem que decidir Agora é pra valer Agora é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da pressão Foi amor na ponta mão A tua estupidez Já não me deixam ver E você Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será Me diga Quem será Esse cara Que te liga Antes de você deitar Ou quem será Me diga Quem será Ou diz pra ele Do perigo Ele corre Ao te procurar Em nome de Julião Eletro A lozão Dere rações Tamo junto Primeiramente Guarde suas armas Não me machuca Tantas suas palavras E eu tô querendo A conversa civilizada Você tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Tô sem raiva me atacando E eu só com um beijo Do outro Propo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se escasse procurando vós São dois corações disputando quem é uma voz Primeiramente guarde suas armas Não me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica E mais eu tô correndo dessa briga Hoje não tem rilhão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Com você com raiva me atacando E eu só com um beijo tô troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se escasse procurando vós São dois corações disputando quem é uma voz Com você com raiva me atacando quem é uma voz Com você com raiva me atacando quem é uma voz Só tem uma coisa a dizer, mentira E sabem você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor passa em colar O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quando eu chorei Agora que eu superei Aí me liga, me pergunta como tô Ainda existe, me chamando de amor Você não existe É saber aonde eu tô É saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia E não me percebe Diga, diga assim, vem Segura essa pancada, menino Aí me liga, ou me pergunta como tô Ainda existe, me chamando de amor Você não existe E quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia Se me trair, eu descubro Alô, meu parceiro, clube de incidez Vem comigo assim, ó Procura sim Procura sim Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz um bom tempo Procura sim Uma resposta Um te amo depois do anoche E ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que o teu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do teu digitando O dedo batendo na tela Vou tá aleatório E o alto chegando Mas é da saudade Sou eu quem tô carregando E quando sei da engação De bateria com o fulano Eu tô com saudade Do teu digitando O dedo batendo na tela Vou tá aleatório E o alto chegando Mas é dessa saudade Sou eu quem tô carregando E quando sei da engação De bateria com o fulano Procura sim Procura sim Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz um bom tempo Procura sim Uma resposta Eu te amo depois do anoche E ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que o teu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do teu digitando O dedo batendo na tela Vou tá aleatório E o alto chegando Mas é da saudade Sou eu quem tô carregando E quando sei da engação De bateria com o fulano Eu tô com saudade Do teu digitando O dedo batendo na tela Vou tá aleatório E o alto chegando Mas é da saudade Sou eu quem tô carregando E quando sei da engação De bateria com o outro fulano E aí, Clodomicidez O Maurozinho de Campo Maior Vem com o mel pra cima, vem Alô, doutora Géssica Moura Em nome de Márcio Social Pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiço Desejo Podem me fazer Milhões de planos Do meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Posso descrever Nas minhas letras Poemas, piramina Nós dois Vem que daria Um filme de romance E talvez Uma ficção Estraria Dramas ou traumas Por falta de edição Se eu te conheço bem Vai se manter Com a mesma opinião Vai me taxar De comédia O vilão Mantendo Suspense O que sente O coração Será se eu digo Nem digo Clodo Míster Pode me contar Quais são seus medos Sonhos Feitiço Desejou Podem me fazer Milhões de planos Do meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Posso descrever Nas minhas letras Poemas, piramina Em nós dois Vem que daria Um filme de romance E talvez Uma ficção Estraria Dramas ou traumas Por falta de edição Se eu te conheço bem Vai se manter Com a mesma opinião Vai me taxar De comédia O vilão Mantendo Suspense O que sente O coração Não peça pra vida O que a vida Não pode te dar Não peça pra onda Que é lá Do fundo do mar Não deixe Que a vida Apague Me imagina O teu olhar E se enche De lá E da boca É um bolso De amar Não colhe Velope Se a carta Ainda Está de fora Correio Não falam Mas levam A paixões Embora Se o rio Não fosse Tão doce Se os mares Não tivessem Sal Se não fomos Tanto Cabeça pura Seremos Iguais Não posso Não posso Te obrigar Nem Te prender Vou esperar O amanhecer Pra você Ver o quanto O doi Fica Sontinha Não cobre A sua dor Na solidão Vem Vem Culpar Meu coração Pela besteira Que o teu amor Fazia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Alô Matos do céu Em nome de Julião Eletro Hoje eu chego Só de manhã Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai virar tua cabeça Vai perder o medo E tá com medo de amar É E tá com medo do amor E aí E deixa a página virar É E deixa o coração E força e abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você Tudo em você Lindo é coisa de desejo Tá com medo de amar É E tá com medo do amor E aí E deixa a página virar É E deixa o coração E força e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento E no carinho que a gente fez E no carinho que a gente fez E tá com medo do amor E tá com medo do amor E aí E deixa a página virar É E deixa o coração E força e abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você Tudo em você Lindo é coisa de desejo Tá com medo de amar É E tá com medo do amor E aí E deixa a página virar É E deixa o coração E força e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento E do carinho que a gente fez Oh, saudade que eu tô dela Me desculpe da cachaça Em nome de grupo NET Telecom A melhor rede de internet do Brasil Paredão da construção Tá com pra cima, pai Julião Eletro Infraço baixo Vai lá Que não for dia Ai, YouTube, rap You and I You and I We're like diamonds in us Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar O bisque e Red Bull Pra galera endoidar Fabinha me chamou Pra fazer o ratcha-tá Ao som do paredão Ela dança Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar O bisque e Red Bull Pra galera endoidar Fabinha me chamou Pra fazer o ratcha-tá O som do empoblente Ela dança Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vai, vai mexer no rapidão Mete dança Ao som do paredão Ela se joga Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vai, vai mexer no rapidão Mete dança Ao som do paredão Ela se joga Vai, vai mexer no rapidão When I'm beautiful Like diamonds in the sky I too high Know a life Beautiful like diamonds in the sky Quando a missa é desgrava o tudo ao vivo Paredinho do heitor e buqueira Toca no som do paredão Pipoca, pipoca, pipoca Pipoca, pipoca, pipoca My life Beautiful see I too, too, be happy You enjoy You enjoy You enjoy When I die Cheguei no piseiro Me doido pra cestar O bisque e Red Bull Pra galera endoidar Novinha me chamou Pra fazer o ratia-tia O som do paredão Ela dança Eu cheguei no piseiro Me doido pra cestar O bisque e Red Bull Pra galera endoidar Novinha me chamou Pra fazer o ratia-tia Piseiro me envolvente Que ela olha Coladinho, coladinho Coladinho Vai, coladinho Coladinho Vai, vai mexer no rapidão Mete dança Ao som do paredão Ela se joga E coladinho 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 Vai, coladinho 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 E vai mexendo Rapetão Mete dança Ao som do paredão Ela se joga Sai, do terná We're at night You're beautiful Like diamonds in the sky I do eye Oh, I lie You're beautiful Like diamonds in the sky Like bright Diamond I do Right I do And you break like a diamond, beautiful Like selim Paredão da construção Tá com pra cima, tá com cantor Valdobice é esse Papaga, menino Coponete e Telecom O esporte preferido, ela é Tá perdida em vacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim Até quando você quer dizer não Então vai vendo Grandona, igual vontade De se envolver, doidona Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem país que eu vamos jogar gasolina Perro, 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 perro Vai pegar fogo Nós um bispo caboclo O cu 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 vira oito, sua perna vai tremer Do corpo a corpo Cada ponta é um papo Os vizinhos vão ficar louco, com barulho do prazer Vai pegar fogo Nós um bispo caboclo Vira oito, sua perna vai tremer Do corpo a corpo Cada ponta é um papo Os vizinhos vão ficar louco, com barulho do prazer Faz barulhinho do amor Faz barulhinho do amor, querida Faz barulhinho do amor Faz, olha É só botada, 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 botada no pubo Tá perdida em vacilão, já tô sabendo Ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Então vai vendo Grandona, igual vontade de desenvolver Doidona, igual loucura que eu quero fazer Já que tem país que eu amo, choca a gasolina, derruba Vai pegar fogo, mas o meu fica fogo Viu, 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 vira olho, sua perna vai tremer Do corpo a corpo, cada volta é um papo Do zizinho, o bica louco, o barulho do prazer Vai pegar fogo, mas o meu acabou Viu, 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 vira olho, sua perna vai tremer Do corpo a corpo, cada volta é um papo Do zizinho, o bica louco, o barulho do prazer Ei, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida, olha o barulhinho do amor Bota! Essa botada, 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 botada Tá no bobo, essa botada, você tá arrebentando Querida, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, queridinho, olha Essa botada, 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 botada no bobo Essa botada, botada, botada Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho, olha o barulhinho Essa botada, botada, botada no bobo Essa botada Quando eu me sentesse, papoca Maredinho do Heitor e Buquerão Tiona louco louco Blaze e Caveira, vamos embora Marcílio Eu tenho dependência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado uma eternidade E não tem quem me faça largar esse vício Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz Eu sei do jeito matuto, meu estilo é bruto Minhas mãos calejadas já explico tudo Sou um vaqueiro, isso é meu mundo Meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado, meu cheiro é dogado O meu amor é o cavalo, só mando mudado Bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda Monta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver em vaquejada Assim é meu jeito matuto Meu estilo é bruto Minhas mãos calejadas já explico tudo Sou um vaqueiro, isso é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desajeitado, meu cheiro é dogado O meu amor é o cavalo, só mando mudado Bem-vindo a meu mundo E se a boiada não te incomoda E se a boiada não te incomoda Botar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver em vaquejada Bem-vindo a meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver em vaquejada Música 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 E se meu pra cima Fazendo canções Procura ser um sentimento Que foi visto por último Já faz um tempo Procura ser uma resposta No te amo depois Uma noite ultimamente não morro Se foi dormir Do outro lado Eu tô com saudades Do seu digitando Dedo batendo na tela Procura e o alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Você deve tá Engaixando bateria Do outro pulando Esse é meu pra cima Qualidade musical Procura ser um sentimento Procura ser um sentimento E é um sentimento Que o meu online Não é pra mim Eu tô com saudades Do seu digitando Procura ser um sentimento Júlio Júlio Eletro Tem preço baixo De verdade Com o nome CDS Gravando tudo ao vivo Um outro pulando Pé, posse e bebida Dois irmãos No alto do meio Bora bombar Pé, rações e Nazaré Doutora Jéssica Moura Escuta Tem história de amor E acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tudo surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tudo surreal Não existe Não existe Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixe Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Como assim? Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai deseserdar Não tô nem aí Deixa o povo tá lá A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher na minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher na minha vida Nada que eu fazia era o suficiente Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai querer Tão fácil assim Não vai querer voltar E eu não te dou uma semana E pra dizer que ama Eu não te dou nem um mês E pra querer voltar Eu não te dou uma semana Pra ser que ama E eu não te dou Não te dou nem um mês Pra querer voltar Essa é show Esse meu pra cima toca Que é sucesso E nem quem fala o nome dela Aqui perto de mim E um vaqueiro com saudade Só não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu fiquei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca E já vi Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca E já acorda sem ninguém A pior parte é saber E ela não ganha Bota mais uma canção pra mim, olha Oi, Julião Eletro, escuta Eu sei Tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar E o primeiro óleo que você tomar Quando o meu pra cima começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Olha meu pra cima aí ó Parque do paredão, é lindo o paredão, papoca Eu e você te rolé com umas colegas Só com umas colegas, com as coleguinhas Eu e você te rolé com umas colegas Só com umas colegas A noite foi ficando quente Ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que que eu tô fazendo aqui? Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, todo mundo é mais um Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, todo mundo é mais um Isso é burdo, isso aqui é Tá na casa do seu Zé, e é mais um Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, todo mundo é mais um Carrapaçou Tirei e foram com bonete, telecom e buqueiro embora Eu e vocês te rolé com umas colegas Com umas colegas Eu e você te rolé com umas colegas Só com umas colegas A noite foi ficando quente, foi ficando quente A noite foi ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que que eu tô fazendo aqui? Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, e é mais um Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, isso é mais um Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, isso é mais um Isso é burdo, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, pra cima É na casa do seu Zé, isso é meu pra cima A pisada forte Pra cima Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Só me pisando Perdoa eu, mas não viú Eu quero é tu E sem você meu mundo não fica azul Ô, Mareninha Ô, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Ô, Mareninha Ô, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Eu disse, ô, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Ô, Mareninha Ô, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Bora, Marcelo, para Já toma do Piauí, tamo chegando Paredão da construção Eu tô te ligando Eu tô me humilhando Eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando Só me pisando Perdoa eu, mas não viú Eu quero é tu E sem você meu mundo não fica azul Oh, Mareninha Oh, Mareninha Oh, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Oh, Mareninha Oh, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra... Eu disse, ô, Mareninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Ô, moreninha, ô, moreninha Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Tinei, burro, coboné, chinela, cobo, que não é embora